E aí Deus me livre Cezinha batida Vai mano Tem que me agradecer muito Tem que me agradecer muito Felizmente Irmão é o país Fala pra ele Tu bate em quem? Quase não batia Depois bateu Deu adivinuidinha Mal que fala que domingo Dá pra lá Pegadinha Já tem carne ali De 8 horas Imagina agora que tá perto do almoço Ei O que é isso daqui? Não é cibola É o que? É a borrata Borrata É muito parecido com tomate Esse aqui de baixo E esse de cima Cebola E por cima da cebola Maracujá Não tem tudo Henrique Bela você bateu Você vai bater É isso assim Ele foi amigo Que vocês dois estão mandando de mim Amigo Ele mudou no copo dele Ele mudou Ele mudou Ele mudou Pelo miúlo Pelo miúlo Ai meu filho Você vai pro personal Gabriel? Hummm Tchau, tchau.